. 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 Eu silbo meus cargos. Eu falo que se você não sabe, que eu não sei se você ainda não sabe, então deixa eu sair do meu amigo. Você está aqui, cara, eu te falo. Mas eu não sei se você escolher o outro lado, mas você não sabe se eu fiz a minha vida que você não sabe. Eu acho que eu não sei se você é um amigo. Eu acho que é 2.5 semanas Você não tem tempo para ver se... Não tem tempo para ir embora Eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho Focas no escúol E aí Que para você, cara? Que para você? Que para você? Que para você? Que para você? Não, não é? Que para você. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.